Quando você está em crise, você continua ou você desiste do que você está fazendo dentro da sua jornada? Você tem vários momentos que você está bem e outros momentos que você não está tão bem. Esse momento que você não está tão bem, você empacotou ele com o nome crise e você vive essa crise nesse momento. Porque você não está tão bem, porém, você vive muito bem outros momentos. Você já parou para entender que todas as vezes que você passa por isso, você consegue passar por isso? Olha que poderoso! Se você está passando por isso, você vai passar isso. Então, todas as vezes que você está passando algo que não é agradável, Lembre-se, o milagre, o resultado, aquilo que você tanto deseja, dá um passo de você chegar. Só não desista. A gente não cansa de falar. Não olhe para trás. Continue, continue e continue. A jornada, ela é para frente. A jornada não é para trás. Todos os dias são desafios diários. Desafios constantes que vão te levar aonde você quer. Como que estão os desafios da sua vida? Tem pessoas que trabalham os desafios e entendem que há um abalo emocional quando passa por uma crise. Até a água. Se você mexer ela no estado de conforto dela, ela vai se incomodar, porque as moléculas vão ter que se mexer todas. E daí, tem um ensinamento muito poderoso, que é um código. Que é o código da verdade. O que é a verdade para você, se não aquilo que você sabe? Como assim? Não entendi, Ricardo. É. O que é a verdade para você, se não aquilo que você já aprendeu? Então, você aprendeu que esse conceito sobre esse fato é uma verdade na sua vida. Porque ele existe, você já experimentou, você já conheceu, você entendeu. E aquilo que você não experimentou, não conheceu, não entendeu, como você identifica que é uma verdade para você? Você vai falar que não. E daí, sabe o que você vai fazer? Você não vai aceitar que falem que aquilo é uma verdade. Porque a verdade para o outro pode não ser a verdade para você. Só que quando você chega numa maturidade emocional forte com equilíbrio, você começa a respeitar a maturidade do seu próximo. E quando você chega nesse momento, é muito forte. Porque a maturidade do seu próximo... É onde você começa a ter maturidade. Da mesma forma que eu falei da verdade, eu falo da maturidade aqui. O que é a maturidade se não aceitar opiniões divergentes? Quando você aceita algo que estão falando para você, que você não concorda, mas você mesmo assim continua dialogando, você tem uma maturidade emocional muito poderosa. Ou você está aprendendo, ou você está respeitando. Agora, se você não aceita não aprender, se você não aprendeu não respeitar, você está naquela fase da imaturidade emocional. Não seja um adulto imaturo. Não tenha atitudes de criança. E quando a gente fala disso, de crise, de verdade, de maturidade emocional, nós podemos entender que estamos fracos ou fortes. Vou te dar um código poderoso aqui. Você pode ser forte para resolver os desafios da sua vida e pode ser fraco diante de Deus. Se você pegar esse código, a tua vida vai ser transformada. Porque todas as vezes que você estiver diante do Pai, sinta fraco, peça ajuda, chore. Não tem coisa mais gostosa do que ser abraçado pelo Senhor na hora que você mais precisa. É. Olha que exemplo bonito. Você vai lembrar. Quando você era criança, você chorava, você caía, você se machucava. a tua mãe vinha lá, te abraçava, te pegava. O teu pai vinha lá, te abraçava, te pegava, te sacudia. O que você precisa, meu filho? O que aconteceu? Vamos resolver. Esse momento de afeto, de carinho, de compaixão, de que quem gosta da gente faz para a gente. Daí imagine o que o Senhor pode fazer quando você pede ajuda para Ele. você se mostra no momento mais frágil que você tem. É nas fraquezas que nos tornamos fortes. É. Pegue esse código. É nas fraquezas que nos tornamos fortes. Esse código é poderoso. Então, sempre que se sentir fraco, peça que o Senhor vai lhe atender. o Senhor. Então, nós já falamos de crises, de verdades, de maturidade emocional e agora nós falamos das forças e das fraquezas. Quantas vezes, né, queremos ser fortes perante o Senhor e nós precisamos só ser fortes para os desafios que a vida nos dá, nos apresenta. e quando ela apresenta desafio é aquela que quer dar uma nova habilidade. Todas as experiências que você tem, se você pega da melhor forma possível, você ganha uma habilidade. É só lembrar dela. A sabedoria, ela está dentro daquela experiência que você está vivendo. porque ela vai passar. Tudo passa. Até a uva passa. E quando essa experiência que você está vivendo ficar no passado, aquela experiência mais as atitudes que você tomar a partir de agora vai ser a sua sabedoria. Sabedoria é isso. É você usar aquele melhor que você extraiu do teu pior momento para a sua vida ficar melhor. E todas as vezes que fizermos isso de forma consciente para o nosso bem, as coisas vão avançar. bom dia. Que benção que Deus continue nos iluminando e cada dia um dia mais abençoado. Tem um outro ensinamento. Tem vários códigos de vida bacana aqui para a gente aprender. Eu falei aqui o da verdade. Você não viu, mas depois você vai entrar ali e vai ver no começo. É muito forte o da verdade. Às vezes nós somos ignorantes para quem está do nosso lado. Nós não queremos ouvir as pessoas porque não conhecemos a verdade delas. Só não conhecemos a verdade delas porque nós não conhecemos o que elas conhecem. Às vezes as experiências que nós tivemos foram diferentes das experiências. Se você sabe entender isso e você entende isso você está no nível de maturidade. Ontem eu fiz uma live ontem à noite e eu falei sobre uma técnica chamada SWOT e daí dentro dela eu estava estudando e daí eu verifiquei a respeito do conhecimento chamado verdade. Como que eu sei que a tua verdade é a verdade? Por causa do conhecimento que você carrega. O conhecimento que você carrega ele é tão grande ele é tão poderoso que não é o mesmo conhecimento que eu carrego. Cada um tem um conhecimento cada um tem uma verdade cada um tem a sua verdade só seja maturo o suficiente para não ser imaturo. Quando você é imaturo você não respeita a verdade do seu próximo. Quantas experiências dores essa pessoa já passou? para chegar onde ela chegou? Daí nós podemos falar dos princípios do senhor que é a lei da semeadura do dar do receber enfim são tantos os ensinamentos e daí tem um outro bem bacana que é como que você não entra na manipulação do mundo porque o mundo ele tenta cada vez mais te manipular te falar que essa caneta é um lápis como assim eu estou vendo uma caneta pois é que esse caderno não é um caderno esse caderno é um leite daí fizeram um experimento em sala de aula olha que forte esse experimento a professora dando a aula ela falou para os alunos assim o próximo aluno que chegar atrasado nós vamos falar que essa caneta é um lápis todo mundo concorda todo mundo concordou acabou a fala da professora entra um aluno o cara senta na cadeira na carteira daí a professora começa a falar tal tal fala assim não o fulano de tal fala tal coisa tal tal e o fulano de tal ele começa a falar isso 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 e eu concordo com ele por quê porque eu posso falar que esse lápis aqui é um lápis vermelho daí você sim professora esse é um lápis vermelho você é do cabelo curto sim professora esse é um lápis vermelho você é do cabelo vermelho sim professora esse é o lápis vermelho daí a professora aponta para o camarada que chegou atrasado e você o que você acha que é isso aqui não professora é um lápis vermelho daí ela para a aula e ela fala assim olha você vê como as pessoas são frágeis diante do que as outras concordam por que que você tem que concordar com todo mundo esse tipo de experimento ele mostra que o ambiente ele te contagia ele mostra que você não quer ser diferente diante do ambiente mostra que você não está preparado o suficiente para se posicionar é diferente daquilo que nós falamos anteriormente de maturidade e imaturidade isso mostra a força do ambiente como ele trabalha a sua mente eu até anotei aqui nós temos tendências a falar o que os outros dizem e falam porque nós se sentimos frágeis diante do ambiente que não dominamos e daí numa outra live eu falei a respeito do ambiente que você está inserido hoje será que esse ambiente é o melhor para você será que você está se alimentando daquilo que você precisa porque a gente se alimenta do que a gente ouve e vê então a gente vê ouve e se alimenta e carrega e daí a gente vai para outros ambientes e solta o que a gente fala o outro ouve ele se alimenta será que a pessoa está se alimentando do que a gente está falando de coisas boas ou não como que está o ambiente que você vive se ele não está propício você pode melhorá-lo ou você não conseguindo porque você não domina você pode criar o seu novo ambiente eu sempre digo que nós podemos criar oportunidades na vida como é nós podemos criar oportunidades quando você não consegue ir até tal pessoa você procura saber quem é amigo dessa pessoa e daí você faz os contatos e se conecta se você não consegue ir em tal evento se conecte com o que tem que está criando um evento e tenta ver como que você consegue um evento então você cria um fato em cima de um lugar ou de uma coisa de uma pessoa ah eu quero dar entrevista no no flow por exemplo do podcast do fulano de tal puxa para chegar lá é todo um caminho não então eu vou ter que criar um ecossistema que me dá patamar para chegar perto dos caras e os caras falam assim ó aquele comunicador lá é bom vamos chamar ele para trocar uma ideia verificar o que ele carrega o que ele pode proporcionar para nós então eu estou criando um ecossistema para poder estar inserido nesse novo ecossistema que eu entrei e eu estou treinando a minha comunicação diária aqui né através das lives num bate-papo numa palestra que eu dou só que cada um pode ter a tua receita faça o teu arroz bem feito né arroz é fácil né é alho cebola sal água arroz óleo acabou é só isso não a tua receita é a tua receita você coloca um primeiro depois coloca o outro daí você sente o cheiro você tem que olhar o alho não queimar daí tem a quantidade que você libera de fogo essa é a receita e como que você tem utilizado a receita da tua vida para que você atinja os seus objetivos olha que forte como eu tenho feito a receita da minha vida ontem eu dei a receita eu falei o seguinte olha você divide a tua vida você tira a hora de sono o que sobrou você divide em 40 minutos a cada 40 minutos vai fazer uma coisa a hora que você envelopar todo o tempo que sobrou exceto o do sono dentro do seu dia você vai ver um monte de caixinha vazia daí você coloca lá deslocamento do meu trabalho almoço janta academia leitura daí você vai preenchendo vai sobrar muito sabe por que? porque vai ter 40 coisinhas para você preencher você vai se tornar tão eficaz tão forte naquilo que você se propõe a fazer que você vai se tornar outra pessoa quem te conhece não vai te conhecer mais eu falo assim como que você conseguiu por que? porque você se propôs e quando a gente se propõe a gente dá o primeiro passo a gente paga o preço e pagar o preço é forte tem um ensinamento que fala o seguinte todos andamos todos os dias no pecado sim porque nesse mundo a gente está sempre no pecado e daí como que eu sei se esse pecado é bom ou se ele é ruim e se eu ainda estou no caminho do Senhor se o que eu pratico me deixa mal ou se o que eu pratico me deixa bem se você faz o mal e te deixa bem ou se você faz o bem e te deixa mal então quando você pecar aos olhos de Deus e você se sentir mal quer dizer que o Espírito Santo está aí dentro de você conversando com você e falando assim vamos melhorar agora se você pecar e você se sentir bem você está mal ele não está perto de você mais você vai ter que resgatá-lo enfim bom dia que dia frio vamos lá vamos ler o nosso livro café com Deus Pai vamos fechar o meu caderno de anotações poxa eu faço muita anotação e daí agora vamos a nossa leitura dia 20 de julho poderosíssimo vamos falar de êxodo quando falamos de êxodo lembramos de Moisés quando falamos de êxodo lembramos do Egito lembramos do que? do Maná Maná é a provisão que Deus deu para o povo olha só você acha que Deus não vai dar provisão na sua vida quando você entrar na jornada pode entrar de dois pés esquece ele vai te dar provisão porque você está dentro você é um bom amigo? essa é a pergunta que o autor faz hoje você é um bom amigo? ele fala o seguinte Moisés costumava montar uma tenda quem quisesse consultar o senhor ia a tenda fora do acampamento sempre que Moisés ia até lá todo o povo se levantava assim que Moisés entrava a coluna de nuvem descia e ficava a entrada da tenda enquanto o senhor falava com Moisés me diz uma coisa como que está a tenda da sua vida dentro da sua casa eu assisti um filme chama quarto de guerra war room tem na netflix tem no youtube vale a pena a pessoa ela criou dentro do close dela o ambiente de oração ali ela pedia ali ela orava ali ela conseguia as vitórias dela foi muito forte aquele filme já partilhei ele com algumas pessoas vou partilhar ele com vocês aqui agora vale a pena quarto de guerra ali é o momento que você cria dentro da sua casa de oração Moisés amava se relacionar com o pai cada vez que adentrava a tenda todo o acampamento ficava à porta adorando ao senhor em virtude de tal intimidade Moisés foi chamado de amigo de Deus pois falava com o senhor face a face como um amigo fala a outro você tem amigos com quem fala face a face aliás qual é a sua reputação como amigo como as pessoas o enxergam do ponto de vista da amizade é forte esse ensinamento ontem eu falei isso na live ontem à noite se você for fazer uma entrevista de emprego e você precisar dar referência quem você vai colocar como referência para falar de você Deus não vale seus familiares não vale vai ter que ser algum amigo e esse amigo ele vai falar o que de você já parou para pensar daí eu ouvi num podcast com três CEOs de grandes empresas eles disseram que uma das coisas que eles fazem na entrevista de trabalho é isso ele pergunta para o candidato se eu ligar para um amigo seu agora ele vai falar o que de você o que está no teu currículo ele vai falar ele falou assim que a maioria das pessoas trava ele falou que não pegou ninguém ainda que não travou e aquilo me chamou muita atenção e eu fiquei muito à vontade quando caiu essa ficha porque eu já fiz esse teste com alguns amigos e os cara falaram a real isso foi muito bom porque mostra que eu entrego mostra que eu aplico o princípio do dar só que isso tem que ser contínuo não pode ser uma vez ou outra as pessoas tem que enxergar você pelo que você é não pelo que você representa porque eles vão falar o que você representa e vão falar o que você é cuidado hein o que você é é muito forte a amizade é fundamental na vida os amigos conseguem a proeza de nos levar sorriem e choram conosco fornecem seus ombros como apoio nos momentos mais difíceis da nossa caminhada e celebram conosco nas ocasiões alegres se hoje você precisar de um amigo tem alguém com quem contar você é essa pessoa amiga para alguém que no momento de necessidade dá o suporte necessário e celebra as conquistas daqueles que consideram a sua amizade essencial esse conquistar é muito forte você consegue verificar se não tem inveja naquele amigo próximo quando você tem uma conquista e ele celebra com você ou ele fica em silêncio e não fala nada olha que forte é muito fácil identificar se hoje você precisar de um amigo tem alguém com quem contar de novo você é essa pessoa amiga para alguém que no momento de necessidade dá o suporte necessário celebra as conquistas daqueles que consideram a sua amizade essencial seja um amigo presente nos momentos de alegria e de tristeza talvez hoje seja um excelente dia para você encontrar um amigo para tomar um café para lhe fazer uma surpresa e expressar gratidão vamos de novo talvez hoje seja um excelente dia para você encontrar um amigo para tomar um café para lhe fazer uma surpresa e expressar gratidão por sua preciosa amizade se Deus não está lhe dando detalhes sobre o caminho primeiro peça direção e depois avance-se avance 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 é isso aí que dia abençoado que dia poderoso cada dia um código a mais bora pegar mais códigos né vamos lá fazer uma mentalização e agradecer ao Senhor Meninos mão na cintura posição de super-homem Meninas mão na cintura posição de mulher maravilha vamos empoderar Senhor a ti lhe rendo graças nessa manhã abençoada porque o Senhor é bom e sempre me ouve obrigado Senhor por esse discernimento por essas informações que o Senhor coloca na minha vida todos os dias por esses códigos que o Senhor me dá a condição de aprender e poder transbordar na vida do meu próximo que nem um rio bem forte que cada dia o meu rio seja mais e mais forte Senhor que eu chegue no mar e misture as minhas águas com a água do mar e seja mais transbordante ainda e que o meu próximo Senhor seja abençoado com essas palavras e ele possa abençoar a família dele o próximo dele e a vida dele seja abençoada amém já é já é bora pegar um código grande abraço fiquem com Deus bom sábado e aí o próximo